Salve amigos, salve amigas, chegamos a Joinville A maior cidade de Santa Catarina, pois é, não é a capital, é aqui, é Joinville mesmo Joinville tem mais de 600 mil habitantes, ao passo que Florianópolis hoje tem em torno de 510, 520 mil habitantes Vou deixar umas imagens de drone, ela é muito espalhada, não tem como você captar toda a dimensão de uma cidade assim com um gol de drone Vou falar um pouco então sobre a história da cidade Esse aqui então, é o Museu Nacional de Imigração e Colonização Está fechado hoje E aqui, a Rua das Palmeiras Mas a história é o seguinte, o Dom Pedro I, né, ele teve inúmeros filhos Ele teve filho até com uma freira dominicana O apelido dele era Demonião Então Uma das filhas dele Era a Francisca Irmã do Dom Pedro II E ela se casou Em 1843 E não se casou com qualquer um, né, obviamente Mas casou com um príncipe francês lá Isso no ano de 1843 Só que lá pelas tantas O pai desse príncipe Perdeu a majestade lá na França E por ocasião do casamento, né A Francisca Irmã do Dom Pedro II Recebeu não sei quantas léguas de terra Aqui nessa região onde hoje Se situa Joinville Então em 1851 Então em 1851 Eles resolveram Colonizar essa região aqui E passar nos trocos A terra E aí Tinha pouca gente No Brasil naquela época, né Tinha muita terra e pouca gente Onde tinha gente era na Europa Então eles foram atrás de imigrantes, né Pessoas que Estavam dispostas a vir pro Brasil Então vieram Alemães Noruegueses Enfim Suíços Toda aquela galera lá Que queria Terra E que Lá na Europa Não tinha E hoje Blumenau É uma cidade Muito industrializada, né Toda essa região aqui Ela Teve um progresso Industrial muito grande Que ela fica próximo do porto aqui De Itajaí Fica próximo do porto De São Francisco Fica próximo de Curitiba Então é uma cidade muito bem localizada E com a grande vantagem De não ser uma cidade cara É uma cidade Com preços módicos E bem aqui No centro Esse Belo monumento Em homenagem Lá em cima está escrito Joinville A seus fundadores Ali tem Um homem com um machado E outro Com uma espingarda Então Foram esses desbravadores Que Vieram pra cá E lá em cima está Não sei se dá pra enxergar Acho que não dá Está escrito 9 de março De 1851 Como eu falei Em 1851 Que a cidade foi fundada Ali tem um barquinho Um barquinho estilizado Onde vieram Os imigrantes E aqui Uma mãe Com Um bebê de colo E Uma criança um pouquinho maior Então não é de se admirar Todo o progresso Dessa cidade As pessoas que vieram pra cá Não vieram a passeio Eles vieram pra Construir algo novo Então Esses locais Assim Geralmente Acabam Se tornando potências E O apelido de Joinville é Manchester Brasileira É alusão Aquela cidade Da Inglaterra Lá Que tem muitas fábricas Aqui também Muitas Muitas fábricas Toda essa região Aqui Um local Que tem muito Muitos empregos Não sei se empregos De qualidade Que pagam bem Mas assim Acho que oferta Tem bastante E é uma cidade Bastante limpa Assim Apesar de ser Uma cidade grande Ela tem áreas Bem do interior É uma cidade Com áreas De interior Realmente Muito espalhada Avenidas largas Não tem aquele problema De Florianópolis Que é uma cidade Cujo centro É cercada De morros Aí ela Não tem pra onde Se expandir Aqui Ao contrário Ela tem muito Pra onde se expandir E lá Bem ao fundo A gente tem A prefeitura De Joinville Uma das cidades mais Uma das cidades mais Ricas do estado A maior do estado Deve ter muito Dinheiro ali Pra gastar E aqui E aqui um outro Monumento E aqui um outro monumento Como eu falei Joinville está muito bem localizada Ela está apenas Apenas 130 km de Curitiba Que é uma grande metrópole Até curioso Até é curioso Ela fica mais próximo De Curitiba Do que de Florianópolis Fica próximo Das praias Inúmeras praias Ficam próximas Daqui Em torno de uma hora Uma hora e meia Você Chega Camboriú Itapema Ou aqui próximo Também São Francisco Tem várias praias Então É uma cidade Muito bem localizada Como eu disse Antes E Tem aeroporto Também Só que não é Uma cidade Assim Propriamente turística É uma cidade Industrial Então assim O turismo Aqui não é O carro-chefe Assim como Outras cidades De Santa Catarina Mas vale a pena A gente conhecer Nem tudo Se resume A turismo Aliás O turismo Só existe Porque pessoas Trabalham Duro Em outros ramos De atividade E assim Permitem que outras pessoas Fiquem passeando Por aí E esquecendo O nome Joinville Tem origem Na verdade No título Que o marido Da Da A dona Francisca Que era a filha Do Dom Pedro I Tinha Ele era o príncipe De Joinville Por isso que Essas aqui Eram as terras Do príncipe As terras Do príncipe De Joinville E aí ficou Joinville É um nome Bem bonito É um nome francês É aqui É a catedral De Joinville Santuário Sagrado Coração De Jesus É bem novo Tchau 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 Tchau